Dei não, meu Vou te levar pra namorar Dei não, meu Vou te botar pra balançar Dei não, meu Vou te levar pra namorar No swing dessa dança ninguém vai ficar parado Quero ver você aqui dançando do meu lado No swing dessa dança ninguém vai ficar parado Quero ver você aqui dançando do meu lado Dei não, meu Vou te botar pra balançar Dei não, meu Vou te levar pra balançar Vou te levar pra namorar Você vai ver você vai gostar Vou te botar pra balançar Vou te levar pra namorar Você vai ver você vai gostar Dei não, meu Vou te botar pra balançar Dei não, meu Vou te levar pra namorar Dei não, meu Vou te botar pra balançar Quem não viu Vou te levar pra namorar Vou te chamar pra balançar Vou te levar pra namorar Você vai ver, você vai gostar Vou te botar pra balançar Vou te levar pra namorar Você vai ver, você vai gostar Você não viu Vou te botar pra balançar